Fala moçada meu muito bom dia Começando mais uma pescaria E vou falar pra vocês Hoje eu não quero pegar peixe Eu quero que um cara pegue peixe hoje Hoje eu não quero flecha, não quero nada Não, não é o Felipe Aí ó rapaz O que você acha? Hoje eu que vou pegar um flecha Aí ó, celebridade pegando flecha hoje Eu quero só ver isso aí Vamos lá, vamos lá galera Vamos atrás de peixe aí, botar O Munhoz na cara do gol Se Deus quiser, vamos botar de pegar um peixão hoje Valeu, acompanha aí Se tiver peixe vai ter foto, falou Bom dia meu povo Eu aqui com o Felipe e o outro Felipe Dois Felipes Vamos fazer uma pescaria de robalo hoje A intenção é eu pegar os robalo, né Felipe O que entrar aqui eu vou fazer vídeo e foto Pra vocês aí, tá bom? Fica esperto aí que vocês vão ter Bastante alegria em olhar Minha pescaria esportiva aqui na A Bênamar Valeu, tamo junto Olha, eu vou falar pra vocês A alegria de pobre dura pouco, rapaz Bota um homem daquele dentro do barco Aqui eu pra gravar comigo O que que acontece? Três anos gravando Nunca perdi uma câmera Adivinha? Não, se eu voar de helicóptero cai a porra do helicóptero Não tem jeito Ai, que desgraça Mas tá, né Perdi os peixes que foi pego Perdi todas as filmagens Eu vou emendar aí com Até masculinidade Isso eu tô garantindo Graças a Deus Mas eu vou misturar com as filmagens Que foi feita de celular Aí o que der pelo menos vai pro ar Alguma coisa E vou mostrar a pescaria do homem Com nós, entendeu? O cara pegou o maior peva de Itapema Tá aí, ó Peva com o maior charuton Porra, que pevão Mas tá, né Bem na hora do peva que caiu a câmera na água Mas tá bom Fica aí os registros O que for daqui pra frente É só sucesso, só alegria Valeu Ah, se alguém quiser me mandar uma GoPro 7 aí Eu tô aceitando O Felipe falou que vai financiar uma pra mim lá Valeu Aê, rapaz Teu primeiro peixe aí? Primeiro do dia Primeiro de vários Aí é vida, hein Eu ia dizer que tu ia poder destampar uma agora Mas já Já posso, tá? Já pode Aê, rapaz Pescando com os Felipes Oi Vem embora Ah, saiu o pevão Cara, que pevaço Boa, Munhoz Ah, garoto Aí é pevão, velho Boa, garoto Ei Taca a minha vara, hein Boa, boa, boa Vamos fazer Vai, faz aqui pra ele Eu também Vai E aí, Fernandinho Passou o contato do Felipe Que era pra pegar roubar Tá aí, ó Tá aí, ó Isso aqui, garoto É nóis, guri Agora é mais Foi Era pra ser mais devagar Era pra ser uma soltura um pouquinho mais cinematográfica, né Tá legal Um atrás do grande Bom demais, galera Vamos lá Tá saindo uns peixinhos Já saiu garopeta Já saiu roubalinho Espada é o que mais tem, né Entre dez espadas Saiu um roubalo Mas tá bom Eu tava quase virando um samurai É Aê, cara Pô, feliz demais aí, ó Vai lá Manda ver Agora que eu vou buscar o outro Rapaz, técnica pura aqui Pode dar Rapaz, eu vou falar pra você O homem tem uma tara pra um espada arte, ó lá Profissional no ramo, hein Bom demais, bom demais Tá divertido, galera Saindo uns peixinhos Aê, ó Só na vara neon Essa dá pra ver no escuro Essa dá pra ver Essa vê no escuro Bastante espada na água aí Tá infestado Mas tá divertido, tá bom Vamos ver se sai um roubalão aí pra nós Aê, rapaz Quem é acostumado com bicuda Se vira com espada, né Bora Valeu Fala, moçada Ei, vou dizer Saiu um pevão lindo Mas vou te falar, véi Deixei minha GoPro cair na água Foi Perdi uma GoPro 7 Cartão de memória E o tanto, mano Olha a cara do Gui ali, triste Toda a filmagem da pescaria foi pro espeto Nós vamos fazer uma nova Ah, nós vamos fazer outra Espera aí, fala aí Calma que não vamos fazer pescaria Não, começamos a pescaria agora Peguei outra GoPro aqui E deixei a GoPro cair na água E olha o que aconteceu, né Valeu, galera Faz parte do show Valeu Hoje é sertanejo o negócio Hoje é sertanejo o negócio É, moçada Como vocês viram Não teve nada de pescaria Porque, né O que tinha Ficou no fundo A prova está debaixo da água Vai cair no esquecimento Tá assim, ó Faz parte, né Faz parte Nem sempre pode dar tudo certo É Mas tá aí, tá bom, né Deu tudo certo Graças a Deus Ah, não tem problema, não Felipe O que é isso? Felipe, Felipe Poxa Estou satisfeito Feliz demais Fiz o que eu queria Eu consegui Tomar cerveja E tomar cerveja Beleza Foi bom demais, galera Mesmo com esse problema Infelizmente não vai ter a filmagem dos peixes Mas tá bom, né Eu tenho alguma coisa de celular aí Que eu acho que eu botei pra vocês Então, fiquem tranquilos Agradecer, viu Agradecer o Johnny Que o Johnny fez o intermédio Com o Fernando É, o Johnny me passou O Fernando entrou em contato comigo, né O Fernando Zor E o Munhoz é muito amigo dele O Robalo que eu peguei Está gravado E foi do boné virado Então, agradecer os dois aí Pela parceria Obrigado, né Por fazer essa ponte Entre a gente E tamo aí Vamos atrás de mais peixe Logo, logo E Exatamente Aguardamos a presença novamente Desse iluso senhor Que é Agora, pô Com a pendolada que ele deu Ele com o camarão Foi lá dentro Rapaz, tá louco Pau e pau Filipão Obrigado novamente Quem quiser pescar com o Felipe Já sabe Só passar aqui Aqui embaixo Tem todos os contatos dele Valeu, galera Obrigadão Moçada Fechamos a pescaria aqui Deu tudo certo Graças a Deus Todo mundo pegou um peixinho Foi divertido O dia está bonito Olha aí Que maravilha Aproveitar para agradecer Ao Johnny, né Tony Hoffman Que fez a ponte Johnny Hoffman Te amo Vou zoar E o Fernando Vou zoar este vídeo Johnny Me trouxe para pegar o Robalo E ficou pegando espada É Muito legal Valeu Obrigado, gente Obrigado também Ao Fernando Que fez a ponte Também Com o Muñoz E agora Vamos correr aí Que nós vamos tirar mais uns Robalão Para vocês Valeu, galera Obrigadão